Música 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 Vemos a partida aí Na arena lendária BH banana Baulitário Vivo Não 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 Caraca Meu irmão Vamos Música 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 Cusão gostoso Caraca Música 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 Duas geminhas Geminha é bom Foguete Oito Gangue de Goblins Ô Peseiro que tu Tá bom Lendária No baú da coroa Que que isso Muito top Supertel Agora sim Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Eu estou entendendo Música 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 Não estou acreditando Não estou acreditando Foca a câmera Foca isso aqui Nossa galera Lendária no baú Gigante Vai dar bom Será Ai meu Deus do céu Vai Ai está piscando O moleque O céu Que que o rapaz Está piscando Galera Vamos lá Vamos lá Vamos na concentração Vi uma carta Que eu não tenho ainda Nessa conta Vai lá Eita Essa conta aqui Essa conta está muito boa Estou ganhando tudo Nessa conta Todos os desafios E vamos lá Lendária moleque Manda uma lendária Que eu não tenho Lava round Lava round moleque Lava round Beleza galera Beleza Isso muito bom Espírito de Fogo Veio entre 167 Opa Nove executores O dele é nível 1 Olha isso Ariete Veio 106 Agora vem Fúria Opa Será que vem lendária Será que vem lendária Porra Caralho Eu dei o tronco Ele não tinha Desbloqueou o tronco Uma das melhores lendárias Do jogo Caraca super céu 10 10 10 Muito sorte Show de Desbloqueou o tronco 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 Desbloqueou o tronco